Então solta a batida Novinho, eu estou doidinha pra fuder com você Na sala, no quarto, com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Debaixo dos lençóis Debaixo dos lençóis Vou te contar um segredinho que vai lhe fazer gozar Vai tacar a bunda, a bunda, a bunda na minha vara A bunda, a bunda, a bunda na minha vara Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta Então solta batido, 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 batido Novinho, eu estou doidinha pra fuder com você Na sala, no quarto, com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Debaixo dos lençóis, debaixo dos lençóis Eu vou te contar um segredinho que vai lhe fazer gozar Vai tacar a bunda, a bunda, a bunda na minha vara Tenta, 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 tenta Faize 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 faiz